Muito bom dia a todos e todas. Tudo certo? Esse aqui é o Adalberto. Adalberto, se apresenta aí para o pessoal. Bom, o Adalberto, ele está aqui no vídeo hoje. O Adalberto, ele foi adotado por nós. Dá uma olhada na cara do cidadão. E, obviamente, quando a gente resolveu adotar o Adalberto, a gente fez uma planilha de custos, né? Então está lá, ração, vacina, coleira, antifuga, remédio, veterinário e etc. Né, Adalberto? E isso tudo já estava no nosso planejamento financeiro. Mas, como apareceram outras despesas, como essa aqui do meu relógio, que esse cidadão, você vai aí, rapaz, comeu. Não é porque agora você vai pagar que você vai poder comer ele inteiro. Que esse cidadão comeu nessa madrugada o meu relógio. Bom, isso quer dizer, então, que o senhor vai ter que começar a trabalhar. Por isso que ele está aqui no vídeo hoje. Vai me ajudar a fazer análise política, a falar mal do Bolsonaro, não é? E outra coisa... Ah, não vai. Mal do Bolsonaro, você não quer falar? Porque você está de olho em umas cachorras bolsonaristas aqui do bairro, né? Não, senhor, acabou. O máximo que a gente permite aqui são cachorras tucanas, tá? É isso. O senhor para de comer. Na verdade, eu tenho que até agradecer, sabia? Porque eu trabalhei até tarde essa noite e eu deixei algumas coisas, assim, tipo folha de ouvido profissional, microfone, né? Que esse cidadão poderia ter comido. E aí eu fui, gente boa, com meu pai e comi só um pedacinho da... Só um pedacinho da pulseira do relógio dele. É, pulseira que eu tinha trocado fazia pouco tempo. E eu queria te falar outra coisa, viu, meu caro? Esse relógio é o meu relógio da sorte, tá? Só para você entender o tamanho do prejuízo que você me deu. Bom, São Paulo, o prefeito Nunes, ele parece que vai anunciar hoje um coronel da rota como vice na chapa dele. Cara, é um horror. Esse cara comandou a rota em 2017, 2018, e foi ele que disse publicamente que os moradores dos bairros mais sofisticados de São Paulo obviamente teriam que ter uma abordagem diferente da turma da periferia. É de cair o toba do bumbum, não é, Adalberto? O que você acha? Ô, Adalberto, tem que trabalhar, meu filho. É, já imaginou um coronel da rota como vice-prefeito? Socorro. Bom, o cara também fez uma gestão do CEA GESP, também toda polêmica e cheia de denúncias, né? De militarização. Cara, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou torcendo para que seja esse cara mesmo, né? Estão dizendo aí que eles vão anunciar hoje. Eu estou torcendo que seja ele pelo seguinte, tem uma banda de pessoas aí que acreditam no Nunes como um cara moderado e etc. E que agora vai ficar claro o que realmente o Ricardinho Nunes, que está todo enrolado com a justiça, pensa a respeito da segurança pública. Ah, Adalberto, se despede do pessoal aí. Aí, ó, eu estou atrasado, estou indo para o dentista. E mais tarde tem mais vídeo, viu? Adalberto, você vai ter que trabalhar. Daí, bom dia para o povo. Sextou. Valeu.